Na última semana, quando o prefeito aqui teve, quinta-feira, passado na abertura dos trabalhos, ele deixou bem claro que pretende que a Pina Grande precisa de uma maternidade nova. E isso é fato. A gestão já está empenhando esforço nesse sentido e com ampliação. Em vez de ser apenas uma maternidade, poderia ser uma maternidade, com a ampliação de um hospital materno-infantil dentro da própria estrutura. Eu acho que o prefeito já colocou isso na última quinta-feira e eu acredito e acho que agora o caminho é corrermos atrás de recursos para que isso venha a acontecer. Temos um grupo de deputados estaduais em Pina Grande, salvo engano, a preço de hoje, quatro, perdemos uma vaga, mas nós poderemos ampliar isso com o trabalho dos deputados federais também na questão das emendas. Essa junção dos dois hospitais, da criança e uma nova instalação para o IZER, é simpática a maioria da bancada governista? Eu digo que sim, Arimaté, nós sabemos melhor do que ninguém que hoje o IZER, o que se gasta ali de manutenção anualmente, e se você juntar um período de uma gestão administrativa de oito anos, é um recurso muito elevado para você manter uma estrutura, que a época foi feita com modelo para aquele tempo, 71 anos apenas o hospital vai fazer o IZER. Então você não pode chegar e achar que você fazendo reformas a cada ano vai solucionar o problema do hospital. E ali precisa realmente de uma nova estrutura, de um hospital novo, e eu acho que resolveria sim. Agora, é claro, nós precisamos do apoio do Estado. O Estado prometeu uma maternidade para a Pina Grande, a época da pandemia abriria a antiga Casa de Saúde do doutor Francisco Brasileiro e tornaria, após a pandemia, uma unidade, uma maternidade. E isso não tem sido feito. O hospital tem sido utilizado para fazer cirurgias que são contestáveis, dito isso pela própria presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, de que o programa Opera Paraíba é um programa cheio de rupturas legais. Inclusive, eu tenho um requerimento na casa convocando-a para trazer os esclarecimentos, convidando-a para trazer os esclarecimentos da sua falha em rede estadual de rádio de que o Opera Paraíba é um programa de faz de conta. E nós queremos saber disso. Mas, havendo a necessidade, eu acredito que toda a bancada aqui vai ampliar os seus esforços e aumentar os seus esforços no sentido de estabelecer justamente essa luta. Essa casa tem sido pautada e tem sido conhecida pelas lutas e as bandeiras que levantam. Nós temos duas bandeiras que eu vou sugerir. A questão da nova maternidade, através da Comissão de Saúde, o porto seco no âmbito do nosso município e a conclusão da duplicação da BR-230 no sentido alça-sudoeste, até porque nós já temos visto que houve, após a mudança de governo, já tem tido uma certa lentidão naquela hora.